Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje comemorar com vocês e contar um pouquinho desses últimos 12 meses. Faz 12 meses que eu fui definido como CEO da GRV e por sorte, por mérito, por tudo que Deus, enfim, nós conseguimos bater um recorde jamais imaginado pela empresa. Hoje nós batemos 30% acima de uma meta que a gente nunca tinha alcançado, ou seja, a gente tinha um número e a gente, que a gente nunca alcançou, a gente bateu 30% acima dessa meta. E eu quero primeiro agradecer toda a equipe, mas eu quero aproveitar e contar um pouquinho sobre vários movimentos que a GRV vem fazendo e como a gente enxerga esse número. A gente enxerga que a GRV sempre foi pautada, focada no cliente, só que desde o ano passado a gente intensificou isso. Quais ações nós tomamos? Nós mudamos a consultoria, a consultoria de Itaú hoje é muito mais eficiente, muito mais focada no cliente, isso tem que trazer os resultados, a gente pode olhar isso pela avaliação das implantações, do tempo recorde de implantação. Nós temos implantações que aconteceram em 4 semanas, com 5 consultores atuando em uma empresa e NPS superior a 9.6, ou seja, o nível de satisfação realmente alto. Então, a entrega do serviço, a qualidade do serviço melhorou, nós também temos a presença local, isso desde a pandemia a GRV perdeu. Hoje nós temos pessoas em Joinville, Caxias do Sul, Curitiba, Betim, São Paulo, que acabam cobrindo novas áreas. Estamos expandindo para ABC, Guarulhos e Ribeirão Preto para o próximo ano. Entre outras ações, nós estamos fazendo o maior investimento em desenvolvimento, já estamos fazendo esse investimento há mais de dois anos, mas nós vamos revolucionar a forma com que as pessoas usam o ERP. Então, para vocês terem ideia, a GRV hoje tem mais de 100 funcionários, a gente vai passar de 130 funcionários com esse novo investimento, é um investimento massivo, só que nós já estamos fazendo o trabalho com essa tecnologia há mais de dois anos, principalmente há mais de um ano, tem uma equipe focada nisso. E hoje, praticamente, a gente fez até uma contagem, só nesse desenvolvimento dessas novas tecnologias, são mais de 25 programadores, ou seja, é um investimento muito intensivo. E o que a gente vai entregar com isso ao nosso cliente? Como sempre, a GRV é focada em resolver o problema do cliente, nós entregamos uma solução completa. Não adianta entregar um problema parcial, só o monitoramento de máquina, só o ERP, a gente tem que resolver o problema do cliente. Esse sempre foi o nosso foco, centrado no cliente. Só que esses desenvolvimentos novos agora, a gente vai revolucionar. Nunca você viu um ERP dessa maneira, que você pode estender, conectar, integrar. Os negócios mudam muito rápido e os sistemas hoje, até a gente, é lento. Apesar de a gente sempre desenvolver coisas novas, toda feira a gente tem novidade, na FEMEC, na ExpoMaf, em outras feiras que a gente participa, mas agora a gente vai fazer uma revolução. Para vocês terem ideia, a GRV vai dobrar de tamanho, a previsão vai dobrar de tamanho nos próximos três anos. Ou seja, esse investimento massivo que nós estamos fazendo, a contratação de nova equipe, complementando o nosso time, com mais 30 pessoas, desenvolvimento de novas tecnologias, concentrando no problema do cliente. A gente tem cases aqui de sucesso, os últimos cases, principalmente com o Connect IoT, que o brinco que é o novo, nova sensação aí da GRV, empresas que multiplicaram por três a produtividade. Então, se você é nosso cliente, está ouvindo esse vídeo e quer entender um pouquinho, entre em contato com a gente, a gente tem uma pessoa do seu lado para te visitar, para mostrar essas novidades e como, para você testar antes, como você pode multiplicar por três a sua produtividade por dois, enfim, depende de como você está. Entre outras coisas, falando aqui a questão do investimento que a gente vem fazendo, contratação de mão de obra. Se você está em dúvida entre uma solução e a GRV, revise. 22 anos de entrega de serviço de qualidade, serviço completo, com consultoria, atendimento. Passamos várias jornadas juntos, desde a nossa escola eletrônica, mudanças de governo e tal, sempre focado em cliente. A gente se concentrar em atender bem o cliente, resolver o problema da melhor maneira possível, com custo viável, isso é importante falar. Se você comparar nossas soluções, o que a gente entrega, a quantidade de recursos que a gente entrega, e comparar preço, você vai ver que a gente tem um preço honesto. Ou seja, a gente consegue entregar muita solução com tecnologia e qualidade. E, finalizando, sempre agradecer ao nosso time. São mais de 100 famílias trabalhando para entregar serviço de qualidade, produto de qualidade para a sua empresa. Então, eu só tenho a agradecer a todos os times, se eu for falar que áreas todas merecem atenção. E, basicamente, é isso que eu queria. Só agradecer e comemorar, junto com o time, esse número realmente expressivo. A gente está com 94% de vendas, no mesmo período do ano passado, acima. Esse ano, a gente está 94% acima. Ou seja, a gente praticamente dobrou a venda no ano. Esse mês, em especial, 30% acima de uma meta que a gente nunca atingiu. Então, só temos a comemorar.